O desentendimento acontece em Salão Centro-Média-Equipa Centro-Integrado-Gestão de Risco, Centro-Convenção Dili, quinta-semana-ném. A foi em porta-voz da equipa Centro-Integrado-Gestão de Risco, Rui Maria de Arauzo, publica dados atual COVID-19 e Timor-Leste. De repente, Ministra Saúde Interina ou atual Vice-Ministra Cuidado Saúde Primária, Elia Duzreza Amaral, Hakat Kedas Bapudium, ou de halo-conferência e imprensa, ato relata ricas dados COVID-19, tu ir dados Ministério Saúde Nian. O desentendimento acontece em Salão Centro-Integrado-Gestão de Risco, Rui Maria de Arauzo, Centro-Integrado-Gestão de Risco para o Gabinete e da NAB estabelece o seu governo, no lidera o seu atual Primeiro-Ministro Tauru Matanduag. A sua competência toma com o ex-Primeiro-Ministro, Rui Maria de Arauzo, o desentendimento e porta-voz da equipa Centro-Integrado-Gestão de Risco, no avô-serviço que desialoram e da fulang-ném. Cidália Fátima, Jacinto Fuka, ZMN.